E aí, galera, beleza? Eu sou o Madeuja. E eu, a Karina. Nós somos o casal Rock'n'Roll. Mais um vídeozinho, né? É, partiu o estrogonofe. Partiu o estrogonofe. Ai, tô com vontade. Tô com uma vontadezinha de um estrogonofezinho hoje. Praticidade é tudo, né, gente? Fala sério. É muito bom, gente. Às vezes você quer comida rápida, quer uma coisa rápida. Isso aí, às vezes não só rápido, né? Às vezes você não sabe fazer mesmo, você quer comer alguma coisa e mercado nos dá essas opções. Poxa, a gente até olha, né, no mercado, né, e fica com medo, né, de comprar, né? Ah, será que é algo inédito pra gente também. Aqui no canal, aqui no canal não é algo inédito, porque vou até deixar aqui no carro. Já teve uma receita de estrogonofe há dois anos atrás. Então, se você é da receitinha, que é a coisinha caseirinha, vou deixar aqui no carro. E se você é o cara da praticidade, não tem tempo, não sabe fazer, sou do congelado mesmo, vamos experimentar junto, porque nem a gente nos demos a oportunidade de experimentar. Não vai ser a nossa primeira vez e, de repente, a sua também. Então, partiu pro forno. Já tá ali no forno, vamos trazer aqui, botar no pratinho, mostrar pra vocês, experimentar e falar sobre o produto, né? E lembrando que, enquanto a gente foi falando aqui, vai passando mais imagens pra vocês de como era o produto congelado, a gente abriu. Nada demais, né? Nada demais, a gente só botou normalmente ali pra fazer, porque quando é comida assim, pra evitar que vá no micro-ondas, porque já é congelado, você bota no micro-ondas, é o combo perfeito, né? É, acho que no forno, de repente, fica até melhor. No forno, é um jeito de esquentar melhor e fica até mais gostoso, né? Então a gente já volta com ele aqui no prato. Voltamos aqui com ele, já vou trazer vocês aqui pertinho. Tem que ir assim no forno, tá? Tanto no forno como no micro-ondas, eu que nesse dia aqui já tirei a embalagem, mas tem que ir parcialmente aberto, tá? Aí você retira o resto quando estiver pronto, mas eu achei uma aparência bem bonita. Eu achei bonita e tá cheirosa, hein? Tá cheiroso. A gente vai montar o nosso pratinho aqui pra experimentar, pra que vocês verem um pouquinho da textura. E pelo jeito vem frango e champignon. Eles são pedaços significativos aqui de champignon, de modo que dá pra perceber, mas bem molhudinho, e vem aqui, ó, tem uma cremosidade, tá subindo um cheiro muito bom aqui, né? Vou montar o nosso pratinho pra gente experimentar essa delícia aí, né? Então voltando com isso aqui, vou montar o pratinho aqui pra vocês. Montar só um pouquinho de arroz. E aí, vocês são do estrogonofe em cima do arroz ou do lado? E você? É, eu gosto do lado com vocês. Vamos botar do lado pra, né? Nossa, isso aqui tá bem cremoso, hein? Nossa senhora. E uma batatinha palha. Aí o nosso pratinho. Só pra experimentar, pra gente entender como que vai ser o gosto. Passar isso pra cá. Vamos comer ele por primeiro, né? Sim. Esse é o franguinho? Vai aqui, né? Tem a impressão dessa vez se é frango mesmo, ou se é aquele frango que engano, que parece que é nugget, né? Pelas suas impressões aí é frango. Pela textura parece ser frango, frango mesmo, peito de frango. É frango. Vou te falar, posso estar doido, mas é um pouco cru. Você acha um pouco cru? Mas ele tá gelado não, né? A gente deixou o tempo certinho. Não tá gelado não. Ó, no forno, 50 minutos no forno é 200 graus. Isso vai depender do seu forno aí, né? Aqui o nosso forno é um forno convencional a gás. E no microondes, se eu não me engano, eram 10 minutos. Direto do freezer pro forno, ou direto do freezer para o microondes. Experimenta. Vamos lá. Eu comi só o estrogonofe. Só o estrogonofe? Comi o frango. Vou no molho aqui primeiro. Comi o molho. Comi o frango. E hoje em dia, né, gente? Não tem quem coma estrogonofe, né? Todo mundo come estrogonofe. Estrogonofe, mas eu acho. É assim que a gente espera, né? A comida rápida, prática, se vier congelada, botou no forno mais praticamente. É porque o sabor tá todo no molho. Não vai ser igual um de casa que você... Ah, tu bela um frango... É, eu não achei tão caseiro assim, não. Não, não é tão caseiro. Não. Mas quebra um bom galho. Quebra. Quebra um galho. Mas eu achei um frango um pouco cru, muito branco. Muito branco, sim. É um frango bem branco. Você vê que... Ó. O frango não tem, sim, um sabor, né? Não, porque eu acho que o sabor vai mesmo no molho. No molho. É, você vê que o frango tá bem branco, não é verdade? É, um frango branco. Branco, branco, branco. E não tem um sabor, assim, o frango, né? Nenhum, não. Mas tenta comer com o arroz, que a batata tá parada, pra saber, né? Como que entrega o creme, meu Deus. Eu achei, assim, o frango ruimzinho. É, o frango... Muito gosto de cru. É, o frango não tem uma aparência... Eu comi agora um pedaço, agora, que quase morri. Meu Deus. E não é uma coisa que a gente pode também exigir muito, né? É, porque é congelado. Porque é congelado. Já comi comidas congeladas muito boas. Sim. Já teve aqui no canal, que nós compramos. Mas... Uns macarrões que a gente pegou, que tá bem gostoso. Sim, já comemos muitas coisas legais, assim, congeladas. Sim. Vou até deixar algumas opções que já passaram aqui no canal congeladas. Mas é diferente, né? Os frangos novos, a gente limpa o frango, o pão. Mas aqui, eu e a Karina, a gente tem costume de limpar. Passa vinagre, limão, e tempera o frango, e joga na panela, e dora bem, né? Tem champignon também, né? É, o champignon normal aqui, que é um champignon caseirão, de conserva. Mas vou te falar, tô temprando aqui. Tá falando aí. Misturando com a comida. Passa, passa batendo. Passa um pouco batido, mas o frango deixa a desejar. Pra quem gosta daquele frango bem fritinho, bem assadinho. E, gente, tem uns pedaços aqui, ó. Eu não sei se... Eu vou tentar chegar à câmera perto, mas... Bem grande, uns pedaços, né? Não, desculpa. Desproporcional, pra trazer vocês aqui de pé. Tá vendo? Os pedaços de frango meio desproporcional do tamanho do pedaço do frango. Bem grandão. Não é uma tira. E, como vocês podem ver, né? É um frango branco, gente, ó. Branco. Ele é bem branco, gente. Branco. E ele realmente, ele tem um gosto de cru. Eu achei. Porque o sabor está mesmo no creme de leite. Uhum. Não é? Uhum. Tem champignon, tudo mais. Mas, quebra um gário, quebra. Mas você que tem problema aí com frango... Características do molho, e eu vou até pegar aqui o embalagem, é meio quilo, né? Serve duas pessoas. E aqui ele está dizendo que a cada porção, né? A porção deles aqui, estou levando em consideração meia porção, 305 calorias. Mas, pela foto, parece ser bem caseirinho. É. Eu achei um olho deles aqui bem alaranjado. Sim. Você vê que é uma coisa bem industrializada. Bem alaranjado. Não sei se você conseguiu, porque você ficou tão chocada com frango. É. Então, não sei se você percebeu. Tem acidez no olho? Tem um gosto. Aqui, o gosto misturado de mostarda e ketchup. Lembra bastante. Né? Uhum. É um pouquinho de mostarda, um pouquinho de ketchup, né? Uhum. Deixa eu ver aqui nos ingredientes. Ele não é muito... Ele não tem muita acidez e também não é tão doce. É. Por mais que tenha sabor de mostarda e ketchup, não traz uma acidez ao ponto de ser uma acidez legal, saborosa, né? Eu não curto muita acidez, não. Eu prefiro aquele molho mais docinho. Até prefiro. De boa de doce, né? Ó, aqui tá dizendo que o principal ingrediente é a água, depois peito de frango cozido. Aqui o peito de frango cozido com água, amida e sal. Né? E eles botam um pouco de açúcar nesse frango também. Cozido. Deixaram um segundo, né? Ó, creme de leite, champignon, ketchup e molho de mostarda. Então tem molho de mostarda. Mas lá no final, você vê que tem aqui bebida alcoólica mista. Então eles botaram com uma bebida alcoólica, de repente um licor, alguma coisa. Então não cura, nem sinto. Dá pra sentir o sabor, assim, essa questão de sabor, né? Isso. E os últimos ingredientes que você sabe que é o que tem menos, é cebola, alho e pimenta branca. Então, tipo assim, se fosse uma coisa bem temperadinha, estaria um antes, né? Mais na frente nos ingredientes e dava pra sentir o sabor. Ah, de sabor eu não sinto. Mas predominantemente na boca é mostarda, ketchup. Sim. E quando você mistura, ela acaba passando. Eu achei bem industrializado, assim. Não é aquela coisa caseira, não. Não. O frango, pra mim, pra vocês que aí não gostam de frango... Branco. Branco. Não tem gosto de cruz. Gente, tem porque não tá o frango cozido, não. Vocês veem que a gente comeu pouco. É. Não é aquela coisa saborosa, não. Dá pra comer. Dá. Mas não dá pra comer com gosto. Ah, meu Deus. Se eu não me engano, eu não lembro qual foi o valor, mas passou de 20 reais essa porção aqui. E se você comprar, né, peito de frango, se você comprar um peito de frango temperar, não sei, mas deve render mais. Às vezes vale a pena você que não gosta de frango assim, investir, perder seu tempo, cozinhar, vale a receita que tem que... Isso aí vai muito de praticidade, gente. Isso aí é... Tô com pressa, vou comprar alguma coisa já pronta. E é o que tem. E é o que tem. É tipo isso. Não, eu prefiro fazer do meu jeito. Mas eu ainda prefiro o de casa. O de casa. O de casa é bem legal. Aham. Bem legal. Confere aqui o vídeo que eu fiz aqui, um estrogonofe misto, pra vocês entenderem a diferença. Seu amor, de brincadeira, tá brincadeira, né? Sadia, dessa vez... Dessa vez, sadia... Decepcionou um pouco. Não curti muito, não. Agora aqui eu adoro sadia, hein? É, a lasanha é muito boa. A gente gosta muito da lasanha. Adoro. E eu fiz coisas na pizza, outros produtos, macarrões, mac and cheese, mas aqui não foi legal, não. Não curti, não. Não curti muito, não. O frango... É isso, gente. Bom, experimentamos, matamos nossa vontade, já sabemos que eu não compraria novamente. Não. Preferia outra coisa. É, ou se fosse realmente no último caso. É, mas no último caso a gente ia preferir uma lasanha no lugar de um estrogono. Uma lasanha, sem dúvidas. Porque lá tem um pata-papada, show, arremata e fica meio de bola. É verdade. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado mais um vídeo aqui no canal. Ai, tô com fome e isso tá... É, gente. Não, faz parte. Faz parte, né? Tamo junto, eu até agradeço a vocês e... Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho